Eu tinha acabado de cochilar depois do almoço, quando a sala se encheu de um fedor de tirar o fôlego. Olhei em volta. A porta e as janelas estavam fechadas. Era um ar mefítico, que se movia como se fosse agitado por um ventilador. O que pode ser? Mas logo percebi que tinha visitas. E invoquei a ajuda de Maria. Este cheiro é talvez o seu cartão de apresentação? Sim. Não sabia que um espírito puro carregava consigo tanto fedor. Acabei de soprar o seu fedor, desgraçado miserável. Penso em vez disso, que é o fedor da sua essência de pecado. Mas agora me diga, em nome da sua grande inimiga, o que você quer? Me questione. Me recompus por alguns instantes. Conte-me os truques que você usa para seduzir as almas. Você precisa que os revele a você? Você não é professor em Israel? Mas prefiro que fale comigo sobre isso. Mestre da sedução. Ele não conseguia responder. Mas senti que ele estava lá. Vamos. Eu forço você a me responder. Não é preciso muita astúcia para capturar vocês. Desgraçados. Você tem uma estupidez e uma fragilidade que envergonha quem te criou. Geralmente, diante do que ele proíbe, basta um empurrãozinho. Isso pode acontecer com almas ingênuas, que não têm temor suficiente de Deus, que não recorrem aos meios para superar suas solicitações, especialmente se não rezam e não mantêm contato com o Senhor. Vou comer isso de qualquer maneira. Basta conhecer os gostos, as tendências, as inúmeras inclinações que todos vocês carregam consigo e com as quais elas os dominam. A luxúria, a raiva, a ambição, a inveja, a sede de dinheiro e de bens mundanos, a calúnia. Se você soubesse que serviços uma linguagem maligna e semeadora de discórdia nos presta, porém, as almas que apresentam maior resistência nunca me aproximam com o ataque frontal. Eu os pego com manobras de flanco ou cavando o chão sobre seus pés, solicitando suas paixões até cansá-las e levá-las à exasperação, convencendo-as pouco a pouco de que certos mandamentos são impossíveis, de que seu mestre é um tirano que exige demais. De que determinada coisa não pode ser pecado. É a astúcia que você mais explora hoje. Demolir o sentido do pecado. Mas também aqui, os meus melhores colaboradores são alguns padres. Se você soubesse o quanto me custou cansá-los de ficar sentados em suas cabanas, ouvindo canções infantis... Então, finalmente, ao convencê-los a dizer que a confissão não é necessária, consegui despovoar os confessionários e mandar muita gente que é minha para a farra de comunhões. Se você soubesse quantas pessoas sem vergonha e sujas, que se afundam na luxúria, habitualmente comungam, seguindo o meu conselho, acreditando que estão no lugar certo, estou convencido de que você generaliza e que, enquanto muitos caem nesta sua armadilha, há muitos outros que lhe escapam, principalmente se forem almas que rezam e se esforçam para viver na graça de Deus. Deus, não é verdade que a arma da oração te assusta e te faz recuar humilhado em seus ataques? Tenho que admitir, mas nunca encaro de frente quem recorre à oração. Procuro, aos poucos, perturbar a sua oração, distraí-los com mil bobagens, levá-los lentamente ao cansaço e depois à náusea. O velho truque. Primeiro você faz as almas caírem no pecado, convencendo-os de que não é pecado, ou que em todo caso, Deus sempre perdoa. Então, depois de tê-las feito cair, você lhes devolve a vergonha do que fizeram. Você reaviva o sentido do pecado e o amplia, até que eles acreditem que não há perdão para eles. Primeiro a presunção, depois o desespero. Duas excelentes formas de arruinar as almas. Com uma risada cheia de sarcasmo, ele me fez entender que eu estava certo. Resta, porém, que a misericórdia de Deus é infinitamente maior que suas artimanhas e suas conquistas temporárias. As almas lhe custaram o sangue de seu filho. Ele conhece infinitas maneiras de arrancá-los do seu domínio. Você está se enganando se acha que aquele ali é tão bom. Esta é, entre as suas insinuações, a mais diabólica e a mais mentirosa. Você sabe que Deus nos ama infinitamente. Que uma única gota do sangue de Jesus é suficiente para lavar todos os pecados do mundo. Para você, nunca houve e nunca haverá perdão. Mas estará sempre presente para nós. Desde que não o rejeitemos, consciente e obstinadamente, até o último momento. Antes de deixar uma alma em suas mãos por toda a eternidade, ele recorre a todos os recursos do seu amor, que são infinitos. Você sabe de tudo isso. E a onipotência desse amor livre e redentor que ele tem por nós, é o inferno do seu inferno. Você está defendendo uma causa perdida. Você diz que ele sabe tudo. Mas vejam até onde chega sua perfidia, sua crueldade cínica. Ele sabe que muitos de vocês serão meus. Mas mesmo assim ele os cria. Por que ele os cria? Para mim. Aqui está outro truque com o qual você tenta capturar almas. Mas basta acreditar firmemente no amor para arruinar essas suas insinuações. Deus criou todos nós para ocupar um lugar no céu. Por isso nos redimiu e nos oferece todos os meios para tornar nossa redenção. Mas ele, que tem o maior respeito pela nossa liberdade, não o obriga ninguém a aceitar a sua salvação. Agora é você quem está atrapasseando. Deixe-me falar. O dom da liberdade confere ao homem um valor e uma dignidade tão grandes que se alguém abusa dela, Deus prefere correr o risco de abandoná-lo livre e voluntariamente do que privá-lo do seu dom. É o homem que recusa a Deus o seu amor. E não Deus que recusa ao homem o seu próprio amor. Isto, mesmo para os condenados, permanece. Se Deus não pode amá-lo como amigo, ele ainda o ama como criatura. E esta certeza, tanto para vocês demônios, também para o homem que está condenado, é o inferno do inferno. O inferno será sempre para ele um paraíso rejeitado, um paraíso invertido. Você não quer responder a minha objeção. Você é quem finge não entender. A liberdade, a misericórdia, o sofrimento, especialmente a morte do seu filho, a comunhão dos santos, a sua glória eterna, são bens tão grandes que justificam suficientemente a perda livre e voluntária de alguns ímpios que terão persistido em permanecer no seu rastro. Você delira e não me deixa falar. Você disse que ele preferiu correr o risco de deixar passar. Sim, eu disse. Mas ele fez tudo o possível para mitigar, para evitar esse risco. Ele poderia, é verdade, recorrer à sua onipotência, eliminando, inclusive, a pessoa sujeita a esse risco. Mas Deus não se comporta como seus tiranos, que quando não conseguem subjugar uma vontade, matam-na. Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele não queria privar os obstinados da sua liberdade de escolha. Ele também mostrou-lhes respeito infinito. Mas, repito, para evitar a trágica possibilidade de sua ruína, ele fez tudo o que era divinamente possível. Você se comporta em seus delírios como um velho filósofo. Aceito. A partir do momento em que Deus nos amou até nos dar o sangue e a vida do seu filho, já não há objeção possível contra a imensidão e a universalidade do seu amor. É verdade que, ao mesmo tempo que nos deu um presente tão grande, ele viu aqueles que rejeitariam a sua salvação e os criou de qualquer maneira. Quanto mais ele multiplicava a ajuda, mais aumentava a liberdade do mal. E, consequentemente, a própria gravidade do mal naqueles que recusavam conscientemente essa ajuda. Mas a profundidade da salvação também aumentou ainda mais para aqueles que aceitaram e que perceberam de que mal eterno a redenção os preservou. Vocês, malditos, ao manifestarem o caráter sagrado e dramático da nossa existência, ajudam-nos a compreender melhor o dom divino da salvação. Se você, tentador, não tivesse aberto as comportas do mal e do pecado no paraíso terrestre, nós, homens, nunca teríamos sido capazes de compreender até que ponto Deus nos ama. É por isso que a igreja, paradoxalmente, nos faz cantar E assim terei conquistado a maioria das criaturas que ele tão amorosamente redimiu. A maioria, só Deus sabe quantos persistirão em permanecer seus. em qualquer caso, a sua vitória será a sua derrota. Porque quanto mais almas você levar para o inferno, maior e mais atormentador será o inferno e mais horrenda será a sua dor. Lá, vocês causarão dor um ao outro e para sempre. Esta é a sua vitória? A partir daí, meu interlocutor demorou muito para voltar. Amém.